Você Não adianta chorar A chama do nosso amor desapareceu Agora só resta recordar A chama do nosso amor desapareceu Agora só resta recordar Dói a alma em saber Que você me fez ser Depois de passar o que eu passei 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 Quem não me pegue sou eu Você Você para mim já morreu Não adianta chorar A chama do nosso amor desapareceu Agora só resta recordar A chama do nosso amor desapareceu Agora só resta recordar Dói a alma em saber Que você me fez ser Depois de passar o que eu passei Depois de passar o que eu passei Quem não me pegue sou eu Você para mim já morreu Não adianta chorar A chama do nosso amor desapareceu Agora só resta recordar A chama do nosso amor desapareceu A chama do nosso amor desapareceu Agora só resta recordar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta chorar